Bom pessoal, vocês viram mais um vídeo e hoje eu só vou mostrar-nos o meu bichinho, muito pequenino e muito chatinho. Não é? Não é chatinha? Tu não é chatinha? Tu não é chatinha? Ai, vou começar a comunicar com vocês. Não partem o seu amor, por favor. Sim, só. Vocês viram mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como ser linda, muito linda. Por isso deixem like e se inscrevam no canal. E também se inscrevam no novo canal de Fortnite. Hugo, deixa... Não, não. Eu não gosto de vocês. Não gosto de vocês. Beijinho, beijinho. Beijinho de vocês, beijinho. Beijinho. Ele quer o jota cápsula. E aqui a minha televisão. E o meu computador. E aqui uma... Uma coisinha que eu quase nunca como, não é? Achas que eu como? Achas? Não. Achas. Eu vou mostrar um bocadinho. Eu vou mostrar 5 segundos a minha sala toda. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar e ativar sempre o sininho. Depois já esqueçam. Ativem o sininho. Compartilhem com os seus amigos. Nas suas redes sociais. Não. Compartilhem. E... Não esqueçam de deixar o like. E... Foi isso, potes. Espero que tenham gostado do vídeo. E fui! E... 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 OU!